Estão para frente, estão para trás, anda, aí gira para o lado para dobrar o cano, aí vai para o outro lado para dobrar o cano, vem para cá, dobrar o cano, aí vem para frente, aí vem para trás, aí gira, vem para frente de novo, para frente, aí gira, aí vai para lá, vai para o outro lado, aí gira, está funcionando aqui, está funcionando, está funcionando, está funcionando, girando, para o outro lado, para frente, para trás, para frente, para trás, para frente, o pistão está vazando um pouquinho, deve ser anel do pistão está vazando, mas está funcionando, ok?